Bem, vamos ver agora a Cristian Pior. Cristian Pior esteve no Boa. Hoje em Miss São Paulo, foi Miss São Paulo mesmo? São Paulo, Emílio, as mulheres mais bonitas do Estado. Então vamos acompanhar, roda aí, vamos lá. Está em um horário pânico. Estou na fila para tirar o RG? Estou na fila de reclamações? Estou na fila para tirar o passaporte? Não, minha gente. Essas pessoas aqui se espremendo no frio vão ver a beleza da Miss São Paulo. Qual candidata vai ganhar? Fui ver a beleza que não está aqui no caso. Você é mãe de Miss? Olha que mãe recalchutada. Parou. Foi escorregador, né? Essa bolsa aqui tem um bilhete único, um batom velho. Como que você sabe tudo isso? Minha mãe é pobre. Olha aqui. Eu vou parar no Instagram de um povo, gente, estranhíssimo. E aí a minha vida vai dando tudo errado. É, eu também. E olha a cara desse homem. Estão roubando a minha alma. E que é isso aqui do meu lado? Eu tenho medo de tirar o Instagram. Olha isso aqui, Jesus amado. Que churrascaria que saiu isso? Que horror. É brincadeira. Está com um barco de pinga, meu Deus do céu. Miss transexual. Quantas horas você demora para virar boneca? Não interessa para você, palhaço. E quanto tempo um boy rusco demora para fazer você virar João? Isso aí é rapidinho. Dez minutos a gente já desvira do avesso. É bom comer essas coisas, né? É uma Miss Universo Gay. O que você representa, viado? Bom, eu sou... Boa noite, eu sou a Miss Universo Gay. Representa a beleza gay. Só isso representa a beleza gay. O recalque gay, o veneno gay. E você é de onde, demônio? Sou de Teresina, Piauí. Basta! Quem falou que diadema não tem coisa boa? Eu mudei de diadema. Repete a frase. Não, gente, diadema é um lugar muito bom para se viver. Mas você mudou. É. Bobo. Quanto mais eu vivo, mais coisa eu aprendo. Mister sertanejo. Que bobagem é essa? Bobagem nada. Eu ganhei o Mister Turismo Internacional representando o Brasil. Uau! Por que sertanejo também? É que uma coisa interlica a outra. Interlica. Você faz o quê? Vem dançar. Faz um hip hop aí para eu ver. Vai. Olha, recebeu um santo na minha frente. Olha, está de jurada. Olha o que eu percebi. O spout não está perfeito. Tá. Um snap, então, nosso? Não tem Wi-Fi aqui, não? Gente, a preocupação do ser humano. Você tem marido? Não. Você tem bolsa de marca? Não. Você tem orgasmo? Não. Eu quero Wi-Fi. Lá vai Lívia Mendes de Jessica Rabbit. E como é que faz xixi com essa roupa que eu não entendi? Mas... Vixe, até aí já fez a roupa. Olha os nomes de Miss. Marta é nome de mãe, né, gente? Marta não é nome de jovem. Stephanie com Y. Stephanie com E. Que é uma coisa mais pobre. Jaci. Que nome é esse indígena? Jayce Jaci. Maura é nome de tia. Tia Maura fez um picadinho gostoso esse final de semana. Zilda. Zilda não dá, né? O seu roupão desse em casa está tensa? Um pouco. Está torcendo para ela? Ah, eu torço. Mentira. Torce para que ela caia logo e se patique pelo chão. Está feliz? Muito. Isso passa, viu? Você vai ver que depois do concurso, a realidade da segunda-feira vem. Deixa eu ver o corpo. Isso aqui não mostra nada. Tem que levantar essa bobagem aqui. Mas também tem essa bobagem aqui. Esse disfarce a celulite aqui do inferno. O senhor gosta da fruta aqui? Gosta. Que isso, Heitor. É mentira dele. Maquiagens do bumbum. Qual é o nome da sua profissão? Seguradora de bumbum? Mais ou menos isso. Eu quero passar nas meninas também. Ai, amigo. Ai, que divertido. Que gostoso, Emílio. Deixa eu passar na senhora. Só no WhatsApp, né? Conversando com o macho, né? Não, faça isso não, moço. E se a moça estiver desfilando e descer o Chico, faz o quê? Ah, ela tem que pôr alguma coisa, sei lá. E se ganha, faz o quê? Eu vou me alimentar bastante, porque eu não me alimentei bem. A gente tem que manter essa dieta até a preparação. Esse é o verdadeiro mundo das missis. Vixe, a missi tá comendo uma saladinha. Não tem um arroz e feijão aí, não? Arroz e feijão não pode. Mas você sabe que esse alface, quando a gente vai no banheiro e faz o número dois, ele fica boiando na água, assim. Ai, que horror. Bobo. Enquanto as missis comem saladinha, as tias do bom arroz e feijão com banana. Essa é a comida do brasileiro. A senhora gosta mesmo é do arroz e feijão. Com certeza. Ele faz aquele cocô grosso. Ah, nem sempre. Tão salgadinha que não. Já vou dar tudo pras minhas amigas. Tô levando pras minhas amigas missis ficarem alegres. É muita bacharia ficar comendo só alface. Cês querem doce? Maldade, trazer isso pra gente. Minha deusa, vai, minha deusa do ébano. Ai, eu não sei. Por quê? Tô com o mês inteiro sem comer. Ah, vai quebrar a regra. Por favor. Vai. Tá, muito obrigada. Não, não pode. Olha o que eu trouxe. Ai, hoje. Pra relaxar o que a gente merece. E pra dar uma relaxada com o doce. Isso aqui é maldade, né? Todas comeram, adorei. Viu, sou boazinha com as missis. Renata Fan, vai ser jurada? Apresentador é mais fácil, não é? Acho o clima pesado, esse clima de concurso de missis, uma odiando a outra. Eu acho que você toca uma disputa, você quer ganhar, você quer vencer, mas tem que ser limpa. Tomar banho, viu gente, tem que ser limpa. Sou uma mulher poderosa. Tem que fazer uma macumba forte também. Por que você não pegou essa coroa, vendeu e fugiu? E agora tem que devolver a coroa. Sei não, é minha. O que você, assim, fez de bom nesse um ano como miss? Ah, fiz muitas coisas boas. Eu saí do meu trabalho, da minha faculdade, então foi muito bom. Putz, ganhou muito dinheiro. Ganhei. E agora, chega de falsidade. Ninguém é amiga de ninguém agora. Entrem fazendo Gisele. Pensem nos calos dos pés. Pensem no suor, nos vômitos, nas alfaces sem graças. Joguem seus cabelos. Vocês são vocês e o resto é obra. Se uma perde, a outra ganha. Assim é a vida. E agora elas se sentem com a alma limpa. Mas uma só vencerá. E não há oração que segure isso. E Deus tá no meio da vaidade, Emílio. Já começou o balé. Alô, galera! Ih, estão desanimadas. Tá faltando energia. Isso aqui dá pra ficar comendo só alface antes. Será que elas soltam um pum no palco? Tá redondo. Eu adoro. Mas precisava desses mavangos trazendo ela? Ai, eu não gostei daquele leque. É chão de boate gay, eu achei. Ai, eu falo mesmo. Ai, chega. Eu não quero mais falar, não. Me irritei. A Miss Simpatia, eleita pelas próprias candidatas, é... Miss Santo André. A Miss Santo André ganhou Miss Simpatia. Quer dizer, a pessoa não é tão bonita, mas é simpática. Ganha Miss Simpatia. É tipo um prêmio de consolação. Quem será? Quem de vocês vai ganhar essa coroa maravilhosa em o título de Miss São Paulo 2015? Finalmente as finalistas, minha gente. Olha o abraço falso, mudando a outra. A Miss São Paulo 2015 é você, Miss Ribeirão Preto! Parabéns, Miss Ribeirão Preto, estava tensa, está feliz agora? Muito. Gente, eu amo vocês, sou fã. Olha só que carfona, gente, ó. E cai rosa. E o povo indo embora para pegar o ônibus à lotação, olha. E assim eu termino a minha matéria maravilhosa com as missis. Fui para o camarim que eu não sou obrigado a misturar com essa gente toda.